Fala galera do Project Malark! Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente, é sobre as novidades da semana e na verdade quem escreveu esse vídeo foi o Cadu, eu estou tentando fazer que ele escreva, que ele grave vídeos para o canal então se vocês gostarem do formato desse vídeo, a gente está procurando um nome para o quadro deixem aí nos comentários para ver se ele se anima em gravar os vídeos, em escrever os vídeos porque eu preciso de um pouco de ajuda aqui no canal, eu gosto de fazer mais guias, eu não gosto tanto de fazer notícias e essas coisas assim outro update para o canal é que eu não sei se vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos, eu moro perto de Miami e eu tinha esse final de semana nada para fazer, eu ia ficar em casa só fazendo guia, só jogando Xbox e tem um furacão vindo, então tem duas opções, ou não vai acontecer nada e eu vou poder jogar Xbox o tempo inteiro e gravar uns vídeos para o canal ou eu vou ficar sem eletricidade por umas 20 horas eu estou sozinho ainda, meus pais não estão aqui então eu vou ficar 20 horas sem eletricidade, sem poder fazer nada, sem ar-condicionado eu vou ficar dentro de casa trancado, sem luz, sem nada então se vocês não tiverem vídeo essa semana no canal, vocês já sabem o que aconteceu, fiquem ligados aí e talvez eu faça até um vídeo mostrando a preparação para o furacão e o que eu faço aqui para a gente ficar seguro dentro de casa então é isso aí, me deixem saber nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo se vocês querem ver eu enfrentando o furacão saindo aqui nos ventos então é isso aí galera, vamos lá direto para as novidades começando com uma notícia que acabou de sair ontem é o pré-download do Gears of War se você já está ligado nas coisas, você já deve ter baixado o Gears ele vai ocupar 57 GB no Xbox e 80 GB no PC vale lembrar que quem assina o Game Pass Ultimate já vai ter a edição Ultimate do Gears que permite você jogar no dia 6 de setembro em acesso antecipado e também faz com que você ganhe o pacote de personagens do Halo Reach e do Exterminator do futuro Destino Sobrio se você ainda não tem a versão Ultimate do Game Pass aproveita e faz o upgrade que a assinatura está custando apenas R$ 1 e quem não quer serrar o amiguinho usando a Sarah Connor né então façam aí para poder jogar o Gears of War 5 antes esse final de semana os jogos gratuitos para você jogar durante o final de semana é o Elder Scrolls Online e o Rainbow Six Siege vale a pena lembrar que todas as conquistas que você desbloquear durante esse período vão ser mantidas, assim como seus saves caso você compre o jogo no futuro os jogos ficam disponíveis até dia 3 de setembro para os assinantes da Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate em uma entrevista ao site Twin Infinite o Aaron Greenberg que é o gerente de marketing do Xbox prometeu que na Exo 2019 será cheia de surpresas e como esperado a gente vai ter um episódio especial da Inside Xbox no evento que acontece nos dias 14, 15 e 16 de setembro em Londres o que realmente me chamou a atenção foi que o entrevistador perguntou a ele se haveria novos jogos no evento e ele confirmou que sim para aumentar um pouco a pressão ele foi perguntado especificamente sobre o certo estúdio britânico que só pode ser a Playground se eles poderiam mostrar alguma coisa mais ele basicamente nem confirmou e nem negou quem sabe a gente vai ter um anúncio de um novo Fable na Exo 2019 afinal a Playground é britânica e nada melhor do que apresentar o seu novo projeto em casa mesmo que isso não aconteça eu tenho certeza que vai ser um ótimo Inside Xbox o do ano passado na Exo 2018 teve anúncio de compra de dois estúdios a Obsidian e a Enxile então eu não sei o que vai nos esperar por esse ano é isso aí galera eu vou ficar por aqui digam nos comentários o que você está esperando da Exo 2019 e o que acharam desse modelo de vídeo pro canal câmbio desligo